Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, na aula de hoje vai ser um potinho, tá? Mas aí eu quis fazer um pote bem diferente, tá bom? Então eu fiz um pote, fogão, fogãozinho, olha, é bem diferente, tá vendo? Ó, fiz as panelinhas, frigideira, a leiteira, tá vendo? Ficou bem diferente, né, ó, tá vendo? Ele é simples de fazer, tá? Ó, bem simplesinho, tá? E eu vou ensinar tudinho pra vocês, tá bom? Vamos lá, então, né? Pra começar a fazer ele, a gente tem que ter um vidro quadrado, tá? Porque, assim, no redondo ele não vai ficar muito bom, né, gente? Porque o fogão ele é quadrado, né? Não é redondo. Então, aí eu vou usar esse vidro aqui, tá? Ele é de 1300ml, tá bom? O tamanho dele. Se vocês tiverem um vidro desse, que esse daqui, esse modelinho, ele tem vários tamanhos. Tem o menorzinho dele, se vocês acharem o menorzinho, vai ficar até melhor, tá? Vai ficar mais bonitinho ainda. Mas se não, pode ser esse daqui mesmo. Só que no redondinho, eu já não aconselho, porque não fica muito bom, né? Deixa eu pegar aqui pra cá, pra não atrapalhar aqui, né? Bom, então, o que que eu vou... É assim, esse pote, a única, assim, o trabalho que ele tem, digamos assim, né, que não é nem tanto, é a parte quadrada dele, né, que a gente tem que fazer ele, porque a tampa é redonda. Olha, eu já trouxe ela pronta. Esse daqui eu vou fazer em amarelinho, tá? O outro lá, eu fiz de cor, uma cor de pele, aquela cor que a gente faz da cor de pele, só que eu fiz assim, bem, quase puxando pro laranjado, ó, tá vendo? Põe bastante massa laranja no tom, e ele ficou uma corzinha de pele bem escurinha, assim, ó, tá vendo? Tá vendo? Parecendo um... esqueci o nome... é... coral, né? Aí, esse daqui eu vou fazer em amarelinho, tá? Ó, amarelo ouro. Aí, o que que eu fiz? Eu já forrei a tampa, tá? Tirei a rebarba. Isso daqui vocês têm que fazer de um dia pro outro, isso daqui eu fiz ontem à noite. E a parte quadrada, eu também fiz ontem à noite, porque ela tem que tá mais ou menos seca, tá? Olha, gente, é um quadrado de massa, ó, tá vendo? Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o pote, vocês têm que ter o pote já, e a tampa já seca pra vocês encaixarem a tampa no pote, ó. Tá, ó, tá vendo? Encaixou. Por quê? Porque aí eu vou saber os cantos certinho que eu vou pôr essa parte aqui, ó. Eu já vou ensinar já já essa parte aqui pra vocês, tá? Eu só tô fazendo aqui pra... ó. Aí eu venho, ó, acho que eu vou vestir esse negócio aqui na tampa, ó. O quadradinho, tá vendo? Eu já fiz uma vez um pote, assim, de... que eu queria deixar a tampa quadrada. Foi no pote do pipoqueiro, né? Só que lá eu usei... é... papelão paraná, né? E esse daqui eu quis usar de massa mesmo, né? Eu falei, não, vou tentar fazer usando a própria massa, ver o que vai virar, né? E deu certo. Ó, tá vendo? Ele fica bem quadradinho. Ó, e esse cantinho, ele vai dar certo com o cantinho do pote, ó. Por isso que já tem que tá a tampa no pote, tá? Pra vocês saberem aqui a reta do... Desse... do coisinha aqui, ó. No cantinho, com o cantinho do pote. Aí, como eu já sei que já ficou certinho no cantinho, o que que eu vou fazer agora, ó? Eu já vou passar cola. Aqui, ó, vou dar só um pinguinho de cola aqui na... 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 na tampa, ó. O mais chato de fazer ele é essa tampinha aqui, né? Quadradinho. Porque tem que fazer e deixar... é... Esperar, né? Mas aí a gente faz a tampa e deixa esperar também, né? De um dia pro outro. Aí vocês fazem a tampa. Forra a tampa. E já faz esse... esse trabalhinho aqui. Já deixa ela secando junto com a tampa, né? Aí no outro dia, vocês vão fazer igual eu tô fazendo aqui, tá? Ó, passa um pouquinho de cola. Lógico, aqui vai ficar os buraquinhos do lado, né? Ó, vai ficar os buraquinhos, tá vendo? Aí depois a gente vai preencher com a massa. Ó. Aí, ó, eu passei cola. Tá vendo? Ficou bem rente aqui, ó. Ó. Aí eu vou passar cola dos quatro lados, ó. Só um pouquinho de cola. Já segura bem essa parte aqui, ó. Tá vendo? Ó. Passei isso. Aqui não passei ainda. Ó. Vê se tá bem certinho aqui, ó. Renta, tá vendo, ó? Renta aqui com a tampa. Ó. Bem certinho, tá vendo, ó? E assim ele fica quadradinho a tampa dele certinho, né, ó. Porque o fogão, ele não é redondo, né? Ele é todo quadradinho. Então, a gente tem que fazer isso aqui, né? Não existe tampa quadrada. Então, a gente faz. Tá vendo? Olha, ficou certinho o quadradinho da tampa, ó. Tá vendo? Ó. Aqui os cantinhos com, ó. Cantinho da tampa com as laterais do potinho. Tá vendo? Agora, feito isso, a gente vai fazer o quê? Eu vou tirar. Ó. Vou desrosquear. Deixa o pote lá. Porque, ó. Aqui agora, tá vendo? Ficou o buraquinho, ó. Ficou os quatro cantos, ficou com o buraco. Agora, aqui, a gente vai encher com a massa. Tá? Gente, é só isso. Não tem segredo nenhum. Eu vou pegar a massa. Eu faço isso aqui, ó. Eu faço um rolinho. Ó. Faço um rolinho. E vou preencher, tá? Ó. Vou preencher o cantinho aqui, que ficou sem a massa, ó. Fazer isso aqui, ó. Joga a massa pra cá. Joga a massa pra lá. Ó. Só preencher pra... Ó. Tomado. Aqui a gente pode até pegar um pincelzinho modelador. Não, pode ser até com esse daqui, ó. Esse pincelzinho aqui. Ele é muito legal pra isso, ó. A gente vem e vai espalhar aqui a massa. Vou fazer só num cantinho. Pra vocês verem. Aí, depois, eu faço nos outros quatro cantos. Tá? Fazendo os quatro cantos. Ó. A gente tira o excesso. Tá? Ó. Capricha bem, porque isso daqui vai... Vai ficar bem legalzinho, né? Não vai ficar aquele trabalho feio. Pode passar água aqui, tá? Depois eu vou pegar minha aguinha lá. Aí, eu venho, ó. E vou até jogando pra cá, ó. A massa pra ficar uma coisa só aqui, ó. Como se fosse... Ó. Tá vendo? Então, peio. Aí, atrás também, tá? Aqui vem. Vai preencher com a massa. Ó. Que os vizinhos aqui tão fazendo barulho. Porque a vizinha tá construindo aqui, tá? Se a hora que eu tiver ensinando eu parar o vídeo, é porque fez... É... Ela tá... Os pedreiros ali tá ligando uma bitorneira que fala. Acho que é bitorneira. E faz muito barulho, tá? Então, se eu tiver na hora que eu tiver fazendo alguma coisa, começar o barulho, aí eu já desligo e depois eu volto de novo, tá? Ou era assim ou eu não gravava hoje. Porque... Pelo jeito, ali vai a semana inteira a construção ali, né? Na vizinha. E... Ou eu faço assim ou eu não gravo, tá? Aqui. Ó, tá vendo? Já preenchi um cantinho, ó. Tanto do lado, ó. Que é do lado de cá. Como esse aqui, tá? Aqui a gente vem com um pouquinho de água. E... Aqui se... É... Eu ia falar que pode cortar um pedacinho também. Pedacinho bem fininho e por aqui em cima. Né? Vocês sabem que eu vou fazer isso? Eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que eu vou fazer isso. Porque eu não precisava nem preencher esses buraquinhos aqui. Né? É, tá vendo? Veio ideia na hora agora. Que ele tá... O quadradinho tá bem pesadinho, bem firme. É, eu vou fazer isso mesmo, gente. Tá vendo? A ideia é na hora agora, né? Pra preencher esses buraquinhos aqui. É bem chato, né? A gente vai pondo massa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou preencher os buraquinhos. E depois eu vou cortar um peda... Vou esticar um pedacinho de massa. Aquele lá eu não fiz, mas eu acho que esse daqui eu vou fazer. E vou pôr só por cima aqui, ó. Um pedacinho de massa pra tampar esses... Essas coisas feias aqui que ficou. E a gente precisa nem se preocupar com... Tá molhando com água, nada, né? Aí, veio ideia na hora aqui. É assim, gente. A gente tá fazendo aqui, tá? Aí a ideia vem... Ah, se eu puder... Se eu fizesse assim, né? Vou preencher, porque eu já comecei a preencher os buraquinhos. Mas aí, em casa, se vocês não quiserem já ir direto com a massinha por cima. Pode ir, tá? É que aqui eu já comecei a preencher. Então, eu vou terminar. Né? Vou terminar de preencher aqui já altinho, ó. Eu já preenchi os quatro cantinhos, tá? Ó. Ficou assim, ó. Aí, pra dar um acabamento melhor, eu vou pôr a massinha por cima. Ó, embaixo também preenchi, tá vendo, ó? Tá todo preenchidinho, tá? Aí, eu peguei um... Estiquei a massa. Cortei, ó. Quadradinho certinho pra pôr aqui em cima. Ó. Tá vendo? Só pra dar um acabamento aqui, tá? Ó. Tá vendo? Aí, eu vou passar uma cola. Só uma colinha. Um pouquinho com o dedo, ó. Aí, vem com a massa. Pode deixar até mais fininho, tá? Deixei meia grossinho. Deixa eu dar uma afinadinha. É mesmo só pra tampar ali o... Essa parte que eu preenchi, né? Ó. Vou pôr agora aí, depois eu vou cortar o que passou, tá? Vou estiquei mais, ó. É bem esticadinho. Ó. E aí, a gente vira. Ó. Tá vendo? E vai cortar a rebarba aqui, ó. Um acabamento grossa, ele acaba ficando feio, né? Só mesmo, só pra dar um acabamento aqui. Ó. Certo aos cantinhos. Prontinho. Quadradinho certinho, né? Aí, eu vou explicar como que eu fiz a tampa, né? Esqueci de falar pra vocês. Tô empolgada aqui fazendo. Acabei esquecendo. Aí, eu venho aqui, ó. Eu vou só dar uma... Uma passadinha aqui, ó. Pra ficar bem... Bem certinho aqui, ó. Lá vem o barulhento do trem. Passar assim com a mão mesmo, porque aí já fica uma coisa só aqui, ó. A mão tira até a marquinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó. Tira até a marquinha. O quadradinho, vocês viram? Tá? Certinho? Aí, vocês vão escolher aqui a frente, uma frente bonita. Eu vou escolher aqui, ó. Aqui vai ficar a frente do pote, tá? Aqui atrás, então, eu vou pôr um pedacinho de massa. Daqui a pouco eu explico como que eu fiz o quadradinho, tá? Vou pegar um pedacinho de massa. Também fazer essa parte aqui, ó. Tá vendo? Esse... Esse, ó. Esse coisinho que ele tem aqui atrás, ó. Tá vendo? Vou fazer isso aqui agora, ó. Eu não usei balança, tá? Pra... Fazer. Melhor pegar balança, né? E aqui, ó. A gente vai fazer isso aqui, ó. Muita massa. Precisa muita massa também, não, tá? É só, ó. A gente vai fazer um rolinho. Ó. Dá uma leve achatada nele. Com a mão mesmo, ó. Tá vendo? E a gente vem e põe aqui, ó. Precisa da medida, não, né? Porque... Eles vão fazer aí de acordo com o pote, tá vendo, ó? Aqui ainda vou dar uma... Acertadinha aqui do lado. E tem que ficar redondinho, assim, dos lados, tá? Um pouquinho mais com a mão. A descadadura dá peso, assim, né? Pra essas partes, assim. Que você tem que tá... Fazendo e... Medindo, né? Tá vendo? Dessteca um pouquinho e já fica... Ó. Aí vai de acordo com cada pote, né? Ó. Aqui, pra mim, acho que já deu certinho aqui, ó. Tá vendo? Essa patinha aqui. Que é o acabamento de trás do fogão, né? Aquela... De dar assim que o fogão tem atrás. Esses fogão de hoje em dia já não tem mais aquela tampa, né? Que a gente... Tapa de vidro. Eles têm só um pedacinho atrás. Então... Vou apertando e ele vai aumentando, tá vendo? Aí a gente vai... Tira a marca da tejura, né? Ó. Agora dentro, tá vendo? Agora já vou passar uma colinha, ó. Fica desse jeito, ó. Tá vendo? Fica meio redondinho aqui dos lados e reto embaixo. Um pouquinho grossinho, tá? Ó. Esse pedacinho, olha como que é. Tá vendo? Não é tão fininho. Se fazer muito fino, aí ó, ele começa a secar, começa a entortar, né? O biscoito seca. Se ele tá muito fininho, ele começa a entortar tudo. E ele fazendo a gente... A gente fazendo ele um pouquinho mais gordinho. Ó. Tá vendo? O acabamento certinho atrás, ó. Ó. Viu? Perfeito. Deixa eu só explicar agora como que eu fiz o negócio da tampa, né? Ó. Então, vamos lá, né? Ó. Eu vou ensinar como vocês fazem o quadradinho lá da tampa, tá? Bom. Eu peguei uma tampa aqui só pra mostrar pra vocês. Mas vocês têm que forrar primeiro a tampa com a massa, tá? Do jeito que eu mostrei lá no comecinho. Aí vocês forraram, né? A tampa. Não precisa nem cortar a rebarba, não. O dia que vocês forrarem, à noite, né? Vocês forram e deixam a tampa assim. Aí vem com o rolinho de massa, ó. Eu faço isso aqui, ó. Faço um rolo, tá? Rolinho de massa. Aí, ó. Eu dou uma leve apertadinha com a mão. Ó. Tá? E aí eu vou passar o rolo, mas bem, bem de leve, tá? Ó. Lógico que essa massa aqui tá grande, tá? E aí depois eu corto. Não tem quantidade porque depois a gente vai cortar, né? Ó. Mais ou menos isso aqui, tá? Uma tirinha. E aí achatado, ó. Só que ainda gordinho, né? Não tô apertando, tá? Aí eu vou pegar lá a tampa que eu já forrei, tá? Com a massa. E aí eu venho com essa massinha aqui, vou posicionar aqui e vou fazer simplesmente isso aqui, ó. Vou encostar na tampa, né? Ela já vai estar forrada. E eu vou fazer simplesmente isso aqui, ó. O cantinho aqui é você que vai definir o tamanho do cantinho que você quer, tá? Ó. Aí chega aqui, a gente vem e faz o mesmo cantinho e vem pra cá, ó. Tá vendo? Aí, aqui eu vou cortar. Uma das laterais a gente corta, ó. Tá? Porque essa massa que vai vir aqui, ela vai parar exatamente aqui, ó. Então, aqui, ó, a gente vai ver. Encostar primeiro na tampa, ó. A gente encosta todos os ladinhos na tampa, ó. Os quatro ladinhos, ó. Tá vendo? Aqui tem muita massa, ó. Vou tirar. Ó. A gente encosta. Vou tirar mais um pouquinho. Ó. Encostar. Encostou, ó. Pra ficar os quatro lados certinho. Aí eu venho e corto aqui, ó. Aí, não ficou tão definido o... Os cantinhos, né? O que que eu vou definir? Com a gravatinha, ó. Os quatro cantinhos, ó. Os quatro... Encostar na tampa, ó. Tá vendo? Fica assim, ó. Que eu falo. Encostar aqui, ó. Encostar aqui na tampa. Aí, a gente vem aqui com a estequinha gravata. Você vai fazer isso aqui, ó. Aqui já tem, né? Ó. Você vai pegar. Passa a estequinha. Pra ela fazer o cantinho certinho, ó. Quadradinho certinho, ó. Passa. Aperta um pouquinho. Faz isso aqui, ó. Então, ela vai secar já o quadradinho. Isso daqui, vocês vão deixar secar igual eu fiz lá. De um dia pro outro, né? E ele vai ficar um quadradinho, ó. A gente vai vendo aqui, ajeitando, ó. Pra ele ficar exatamente um quadradinho, ó. Tá lá. Tá vendo? Não é difícil de fazer. Aí, se vocês forraram com a massa, né? A tampinha já tá forradinha. Fez os quatro cantinhos, né? Fez a tampinha quadrada. E aqui ficou alto de massa. Ficou mais alto do que a tampinha. Aí, vocês vão simplesmente... Mas isso já com a tampa forrada, tá? Que agora não ficou, porque a tampa tá sem forro. Mas aí, se mesmo ela forrada, ficou alto. Vocês vêm aqui com a tesoura e só faz isso aqui, ó. Vai deixar a massa, o quadradinho da massa, reto com a tampa do pote, tá? Ó. Isso já depois de forradinho, tá? Ó. Aí, eu forrei, pus aqui e ficou maior. Aí, vocês vêm e faz isso aqui com a tesoura, ó. Porque esse pedacinho não pode ficar maior do que a tampa. Ele tem que ficar rente, ó. Tá vendo? Faz de conta que aqui tava forrado com a massa, ó. Aí, a hora que eu corto, que eu acerto os ladinhos, ela fica rente a tampa, ó. Vocês estão entendendo, gente? Carrente a tampa, tá? Isso daqui a gente vai deixar. Vai pôr lá em cima da mesa. E vai deixar secar até o outro dia. O outro dia, vocês vão fazer do mesmo jeito que eu fiz, tá? Aí, passa a cola, roda lá no pote, passa a cola, cola o quadradinho e segue lá do jeito que eu fiz, tá? É isso aqui, ó. Tá bom? Agora, eu vou... Ah, a parte de cima, eu já cortei quatro rodelinhas aqui, ó. Que é pra fazer a boquinha do fogão, tá? O que que eu fiz? Eu estiquei a massa preta e cortei quatro rodelinhas desse daqui, tá? Estiquei bem a massa, deixa bem fininho, tá? Com o número quatro, tá? O cortador é quatro centímetros. Aí, vocês cortam quatro rodelinhas, tá? E cola aqui, ó. A boca do fogão, tá? A boca do fogão, tá? Tá meio torta. O olho é meio torto, as coisas ficam tudo torta. A hora que eu mostro aí pra vocês, aí aparece pra mim que tá torto, ó. Tá vendo? Então, a gente vai cortar as quatro rodelinhas e vai pôr aqui em cima do fogãozinho, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou esticar a massa e vou simplesmente só forrar o pote, tá? Prontinho, ó. Eu só estiquei a massa, tá? Ó. Não é nada. Eu só estiquei a massa, tá? Não deixa ela muito fina, não, tá? Deixa, ó, mais ou menos um meio centímetro. Aí, ó, eu vou pegar o pote. Quem quiser passar cola, passo, tá? Tem uns potes que eu não passo. Esse daqui eu vou passar. Mas, se não quiser, não precisa. Aquele que eu fiz lá do outro fogãozinho, eu não passei cola. A gente vai ajeitando. Ó. Só cobrir, né? Ó. Todos os cantinhos. Aí, chegou aqui, eu vou juntar a massa, ó. Tá vendo? Gostou? Aí, a gente já vem e corta. Na tesoura. A gente vem e corta aqui, ó. Vou até passar o rolo aqui, ó. Pra não ter perigo dessa massa abrir aqui, tá? Depois eu vou passar uma aguinha pra tirar essa marquinha aqui. Tá? Ó. A gente vai passando o rolo, assumindo toda a marquinha, ó. Passa aqui também, ó. Com a mão. Pode ser também, ó. Assume toda a marquinha. Tá? Ó. Essa massa aqui, ó. Que sobrou. A gente vem e põe pra cá, ó. Aqui não precisa forrar, não, tá? Na minha eu não forrei. É só essa beiradinha aqui, ó. A gente vem com a mão. Vai alisando, ó. Tá? Bem certinho embaixo, ó. Alisando. E a parte de cima, ó. A gente vem. Sobe também com a massa aqui, ó. Bem acabadinho aqui em cima, né? Tá vendo? Pode subir mais, ó. Tá bem certinho em cima, tá? Corradinho bonitinho, tá bom? Ó. Não fica nem a marquinha, tá vendo? Aqui é a emenda, ó. Não tem nem a marca, ó. Tá vendo? Todos os lados bonitinho. Agora aqui eu vou pegar com uma régua. Dessa massa aqui que sobrou. Vou achar, assim, um lado que eu gostei, tá? Um lado que eu gostei. Vou fazer a frente dele. Eu gostei desse lado aqui, ó. Tá? Eu tenho uma bolinha aqui, ó. Tá vendo? Pegou uma bolinha de ar. Exatamente por isso que eu vou pegar esse lado aqui. Porque tem aquela parte preta do fogãozinho. Aí a gente vai... Por aqui, tá? Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer... Umas marcaçãozinhas com a régua, tá? Primeiro eu vou fazer uma marcação bem aqui em cima. Deixa eu ver aqui mais ou menos. Aqui eu poderia até marcar com a gravata, viu? A gravata é bem melhor, tá? Aquele lá eu marquei com a régua. Mas esse daqui eu vou marcar com a gravata. Ó. De fora a fora a gente faz um... Risquinho, ó. Tá vendo? Aí eu vou deixar um espacinho. E vou riscar pra baixo um pouquinho, ó. Porque esse pedacinho que eu deixei aqui. É onde a gente vai pôr as boquinhas do fogão, ó. Exatamente esse pedaço aqui, ó. Deixa eu ver mais ou menos quanto que ele tem de... Dois centímetros e meio, tá? Aí eu faço um risquinho aqui. Que aqui vai as... Os coisinhas do fogão, né? Aí eu vou fazer pra baixo desse daqui, ó. Mais um fininho. Tá vendo? Aí eu vou deixar um espaço, tá? Que é onde eu vou pôr a partinha preta, vou pôr as coisinhas. Aí eu vou vir com outro aqui embaixo, ó. Outro risquinho lá embaixo, ó. Tá vendo? Aí um pouquinho mais pra cima, bem pouquinho a coisa, eu faço outro risquinho. Em cima dele um pouquinho, ó. Olha lá. Ficou duas marquinhas, tá vendo? Uma marquinha, duas marquinhas, ó. Esses são os risquinhos que a gente vai fazer, tá vendo? Ó, uma aqui, ó. Onde tá... Tá vendo essa curvinha que tem? Onde tá aqui, ó. Bem aqui. A gente faz uma. Aí deixa uns dois centímetros. Pode deixar dois centímetros, faz outro. Outro. E aí deixa um tanto e faz aqui embaixo. Esse tantão aqui, ele tem, de um risquinho pro outro, ele tem seis centímetros, ó. Desse risquinho aqui pra esse daqui, ele tem seis centímetros, tá? De espaço. Aí eu peguei e cortei um... Deixa eu ver se tem aqui. Esse aqui mesmo. Peguei com esse cortadorzinho quadrado, eu estiquei a massa preta e cortei ele, tá? Ele tem oito centímetros. Ele ficou quadradinho. Ainda eu passei o rolo um pouquinho, tá? Pra ele dar uma... Pra ele esticar um pouquinho. Só que, lógico, tá muito grande, tá vendo? Aí eu vou tirar um pedaço. Ó. Tirar um pedacinho. Já, já eu mostro, eu falo quanto que ficou, tá? Ó. Deixa eu dar uma acertadinha aqui do lado, tá? Feio. Aí eu vou medindo aqui, tá? Ele não pode ficar muito... Tem que ficar menor do que o espacinho ali que eu deixei, tá bom? Ó. Eu vou medindo, tá? Ó. Aqui. Agora que eu achei que tá bom, que ficou um tamanho bom, aí eu paro. Então, eu vou tirar um pedacinho, peraí. Vou mostrar exatamente que tamanho que ficou aqui, tá? Ó. Ficou com... Oito e meio... Por... Cinco. Tá? Então, ó. Oito e meio por cinco. Se estiver nessa medida aí, você já tira nessa medida, tá? Estica a massinha. Não precisa nem usar o cortador lá. Oito e meio por cinco. Aí eu só vou fazer o seguinte, eu vou arredondar os cantinhos, tá? Ele não é quadradinho, né? O negocinho lá do fogão, ele é meio... Só tô... Ó, só tirei as pontinhas, tá? Ó. Dá uma arredondada aqui. Os quatro lados, ó. Vai ficar isso aqui, tá? A frente do fogãozinho, ó. Vou virar esse direitinho aqui, medir direitinho, ó. Certinho, tá vendo? Aí agora aqui eu já vou passar uma colinha. Pode passar uma cola. Vem aqui, ó. Vou colar aqui na frente. Aí eu vou fazer... Fazer os coisinhos dele aqui, as bolinhas, assim, é... Acendedor, né? As boquinhas, né? Do fogão. Não é boquinha. É o negocinho que vira lá, sei lá. Então, vou fazer, ó. Vou pegar o cortadorzinho. Eu peguei esse cortadorzinho aqui, mas eu vou esticar também na mão, tá? Eu vou... É só uma... Pra ajudar aqui. Ele tem uns centímetros. Vou pegar a maçã... Branca. Tá aqui. Vou pegar a maçã. Aqui é a minha maçã. Ó. Vou esticar aqui. Vou mexidinha. Eu vou esticar, mas eu não vou deixar ela muito fininha, tá? Porque eu vou continuar abrindo ela um pouquinho na mão. Porque eu queria um cortadorzinho que tivesse mais ou menos aqui no tamanho que eu quero. Mas eu não achei. Então, eu peguei esse. Aí eu vou cortar, ó. Vai cinco botãozinhos, tá? E o meu fogão é de quatro bocas. Cinco, né? Que tem o forninho. Aí tá bem gordinho. Tá vendo, ó? Nossa. Quando é lindo, tá bem gordinho. Aí eu venho e faço isso aqui com a mão, ó. Vou dar uma leve... Por isso que eu deixo a massa mais gordinha, ó. Porque aí a hora que a gente aperta, não fica tão fininho, né, ó. Não fica tão... Ó. Tá vendo? Fica perfeito. Tá bom? Aí a gente vem e vou medir, ó. Bem aqui no meio eu vou pôr um, tá? Aí eu vou distribuir nos outros, ó. Só um pinguinho de cola, ó. Primeiro eu ponho bem no meio, tá? Centralizo aqui, ó. Ó. Bem no meio, tá? Aí depois eu venho aqui, ó. Distribuo dois para um lado. Ó. E agora mais dois para esse lado, ó. Um. Dois. O excesso da cola, porque a cola só serve para... Cola demais, só serve para atrapalhar. Três. Quatro. Ó, já tá ficando cara de fogão, hein? Ó. Que legal. Rola. Quatro botão. Tá vendo? Aí, esse botãozinho, ele tem um negocinho, né? Um rolinho. Esse daqui a gente faz na mão mesmo, tá? Ó, vocês pegam um pedacinho de massa, ó. Quase nada, uma boliquinha. Aí, a gente vai fazer isso aqui, ó. Rolinho. Ó. Fazer cinco rolinho, tá? Ó. Bem pouquinho mais, ó. Nada quase, ó. Faz uma bolinha e faz um rolinho. Ó. Fazer tão pequeno, tá, né? Porque depois some, né? Porque o biscoito encobre. Acaba sumindo, né? Aí, ó. Passar com esse tequinho. Ó. Vou passar, vou deixar ele assim, ó. De pezinho. Assim, ó. Passar assim, ó. Passar cola na posição que eu vou pôr o rolinho aqui, tá? De pezinho. Aí, vem com os rolinhos. Ó. E vou pôr assim, ó. Ó lá. Tá vendo? O seu amarelo ficou bem bonito, né? No preto. Combinou o amarelinho, ó. Ficou lindo, né? Agora, aqui, o que que tá faltando? Só o pegadorzinho, né? Que eu já até fiz, ó. Isso daqui, vocês vão fazer de um dia pro outro, tá? Ó. De um dia pro outro. Vou ensinar vocês a fazer aqui. Pera aí. Aí, ó. A gente vai pôr... Pode pôr... Aquele ali eu pus bem em cima. Mas aí, eu vi que tem que passar um pouquinho, tá? Ó. Eu vou pôr assim, ó. Vou colar com cola super, tá? Porque, senão, não vai parar. Esse negocinho aqui, ele tem... Fora a curvinha, tem nove e meio, tá? Vocês fazem um rolinho com dez. Aí, vocês viram aqui. Eu vou ensinar a fazer, tá? Vou só colar aqui rapidinho. Que já tá pronto, né? Aí, eu vou fazer o... O guardanapinho que eu pus ali na porta do fogão. E aí, já fica pronto, tá? A parte do fogãozinho aqui da... Do vidro. Aí, ó. Colei com cola super, tá? Esse daqui eu fiz. Já tem um tempinho. Ele já tá bem firmezinho, tá? Vocês fazem de um dia pro outro, tá? Ó. Ele já fica bem durinho. Bem firmezinho. E aqui, depois, eu vou passar aquela tinta... A cinza... A prata, né? Não é cinza. Aquela prata... No chão. Metal collar, tá? Metal collar o outro prato. Acho que eu vou até passar ela antes de pôr o... O guardanapinho, tá? Olha, gente. Que gracinha que ficou. Com o fogãozinho certinho, ó. Vem. Bonitinho, né? Aí, então, eu vou fazer o guardanapinho. E aí, depois, eu vou lá buscar a tinta. Eu já passo a tinta. E a parte de baixo já fica prontinho, tá? Eu vou fazer esse daqui com o guardanapinho a cor azul, tá? Um pedacinho de massa que eu tenho. Esse daqui é só pra aproveitar a massa mesmo, tá? Mas aí, o fogãozinho... O guardanapo, vocês vão fazer a cor que vocês quiserem aí, tá, gente? Aqui a gente só dá... Só dá uma ideia, né? Aí a pessoa em casa faz do jeito que quiser, tá bom? Eu vou só acabar aqui o guardanapinho. Aí a gente já... Passa pra tampa, tá? Aí eu vou fazer as panelinhas. Tem uma amiguinha minha que tá louca pra prender essas panelinhas, né, Aninha? A filha da Ana Paula. Ela pediu pra mim ensinar. Tia, faz logo esse pote pra mim. Pra minha mãe aprender a fazer as panelinhas. Porque eu quero as panelinhas pra mim brincar de Barbie. Aí eu já vou partir pras panelinhas, tá? Guardanapo é simples, gente. É um retângulo, tá? Aqui pra dar um charminho, eu ponho umas bolinhas branca. Aqui ó, a gente estica bem. Essa massinha minha tá dura. E aí a gente tem que apertar bem. Pra ela ficar bem fininha, tá? Aí eu fiz assim, quer ver? Peguei umas... Fazer igualzinho aqui e lá. Assim ó. Pega uma bolinha de massa. E põe assim, ó. E atorna. Tá vendo? Quer uma bolinha menorzinha? A gente põe uma bolinha de massa menor, tá? Essa daqui ficou muito grande. Porque depois eu vou passar o rolo. Aí ela vai expandir, né? Vai ficar bem grandona a bolinha. Entendeu? Ó. Aí, ó. A gente pega e estica. Ó. Ó, tô aqui. Aí a gente vem e põe mais uma bolinha de massa. Ó. Esse daqui dá até pra vocês fazerem, é... Vai fazer vestidinho pra bonequinho. Quer estampar? Aí vocês fazem isso. Que aí a massa branca, ela vai entrar na... Na massa, na azul aqui no caso. Tá vendo? Tá bem legal. Aí eu vou acertar aqui de novo, ó. Deixar bem retinha. Eu venho com a gravata. Pode ser com a gravata mesmo, ó. Vou só marcar aqui, ó. Um pedacinho. Ó. E do outro lado, a mesma coisa, ó. Marquei. Pronto. Ó. Agora, a gente pega com a tesourinha, minha, filhinha, pequenininha. Aí a gente vem e vem picotando aqui, ó. Tá vendo? Da onde que eu marquei pra cá? Aí a gente vem e vai picotar aqui, ó. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Mas eu não vou colar agora lá, não, tá? Primeiro eu vou passar a tinta. Porque fica mais fácil. A gente passar a tinta primeiro. Pra depois a gente vir, ó. Aí vocês vão dobrar assim, ó. Dá uma dobrada. Vai ter um espacinho certinho aqui pra vocês enfiar o guardanapo aqui, tá? Ó. Lógico que eu não vou deixar agora. Mas eu só tô explicando, tá? A gente passa e faz isso aqui, ó. Tem que a gente tem. Eu tenho mania de fazer isso. Pegar o guardanapo e pôr na portinha do fogão, assim, ó. Ó. Viu? Mas eu não vou pôr agora, não, tá? Eu vou pegar a tinta depois. Deixar aqui. Eu vou só explicar a tampa. Bom, então, ó. Vamos continuar. Eu peguei a tinta metal color, prato, tá? Aí eu passei aqui, ó. Tá vendo? Já deu um brilho aqui, ó. Deixar secar. Depois eu venho e colo o guardanapinho, tá? Então eu vou fazer agora a boquinha do fogão. Pegar com a massa cinza. Eu vou fazer só um aqui, gente. Porque os outros três é igual, né? Aí não precisa estar aqui fazendo todos pra vocês verem, ó. Eu estiquei a massa, tá? A massa cinza. Aí eu vou tirar, ó. Tirinhas. Ó. Bem fininha, tá? Isso daqui vai ser a... A boquinha do fogão. Ó. As gradinhas, né? Do fogão. Ó. Ó. Vou pegar assim, ó. Vou cortar pedacinhos. Cada boquinha vai oito pedacinho desse, tá? Seis. Vou botar aqui a pontinha. Sete. E oito. Tá? E daqui depois eu corto mais. Aí eu vou pegar aqui, ó. Acho que eu cortei muito pequenininho. Pera aí. Tem que ser maior. Tem que ser assim, ó. Por aqui e passar um pouquinho, né? Então tem que ser um pouquinho maior, tá? Ó. Mais ou menos tudo desse tamanho, ó. Eu cortei muito pequenininho. Então vamos lá. Pegar uma medida e vou cortar. Através dela eu vou cortar os outros, ó. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Tricar de novo. 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 E depois todas essas tirinhas aqui, eu vou passar a mesma tinta que eu passei no, ali na, no puxadorzinho ali do fogão, eu vou passar nelas também, tá? Um, três, seis, sete, oito, faltando mais um, aguentar mais um, agora sim, ó, a gente vai colar. Um, dois, três, quatro, tá vendo, ó, parece um disco de pizza, ó, quatro, ó. Um, dois, três, cinco, seis, sete, tá faltando um. Cortei, cortei e faltou ainda, pera, ó. Então, a gente põe aqui nem um disquinho de pizza, tá vendo, ó? Vai oito coisinhas desse, ó, tá vendo? Põe um, dois, três, quatro, depois cinco, seis, sete, oito. E aí, como que tá aqui muito grandão, ó, tá vendo esse que passou um pouquinho? A gente vem e só faz isso aqui, ó, tira. Ó, ele tem que passar um pouquinho dessa rodelinha preta, mas não muito, tá? Ó, esse daqui tá muito, passando muito, ó. Isso daqui eu vou fazer nos quatro, nos quatro boquinhas do fogão, tá? Ó, vou fazer nas quatro boquinhas. Ó, já fiz nos quatro, tá? Ó, já fiz nos quatro. Três eu já passei a tinta, tá vendo, ó? Eu deixei um aqui pra passar com vocês, ó. Esse daqui tá sem passar, tá vendo, ó? Ó a diferença, ó, né? Fica mais clarinho, ó, com a tinta. Então, vamos lá, ó. É facinho de passar, tá? Vocês pegam um pincelzinho, né? Pega um pincelzinho fininho, assim, tá, ó? Aí eu molho lá na tinta, tá? Ó, pincelzinho. Vem aqui, ó, e passo em cima da tirinha, ó. Da pertinho a cinza, ó. Se a hora que você estiver passando, borrar um pouquinho, vocês esperam um pouquinho, depois vem com um paninho, um cotonetezinho e limpa, tá? Mas é facinho, ó. Tá vendo? Dá uma diferença, né, essa tinta aqui. É metal color. Tem ela em prata, essa daqui que eu tô passando é em prata, ó. Tá vendo? Prata. Só que tem uma que é alumínio. É metal color também, ó. Alumínio. Essa daqui também serve, tá? É que essa minha aqui, ela já tá velha, ela ficou dura. Aí eu tô usando essa outra. Ela fica mais clarinha um pouquinho, mas fica bonitinho também, tá? Então tem as duas opções. Ou a prata, ou a alumínio, tá bom? Quem quiser passar, né? Quem não quiser, vai. Não quer passar, quero deixar só a cinza que tá. Deixa. Né? Aqui eu falo, gente, da opção. Pessoa faz se quiser, tá bom? Porque às vezes a gente ensina uma coisa, a pessoa fica lá, ah, tá falando, né? Ué, só não faz. Não precisa falar, né? É dura agradar todo mundo, então não faz. É que eu tô pintando. Ah, não tem a tinta. Não tem problema. Faz. Deixa cinza mesmo, tá bom? Aí. Já pintei aqui. Agora eu vou, ó, vou pegar a massa lá, que aí eu já vou começar a fazer as panelinhas. Fez as panelinhas, tá pronto, tá bom? Ó. Tá pronto o pote fogãozinho. Tá bom? Bom, meninas, olha, antes de... Meninas e meninos, né? Antes de fazer as panelinhas, eu vou fazer aquela parte do... Que tem na frente do fogãozinho. Que eu esqueci de fazer, né? Ó. Pegar um rolinho, tanto de massa cinza, tá? Massa cinza. E vou fazer um rolinho, ó. Ó. Certo? O meu aqui eu vou deixar com 11 centímetros, tá? Que a massinha lá encolhe. Ó. Vamos ver se é isso. Deixa eu ver. Fazer com 11 centímetros, tá? Ó. 11 centímetros. Aqui, ó. Vou dar uma ligeira... Enchatadinha. E aqui do ladinho, eu pego assim, ó. Marco com a estequinha. E dou uma viradinha pra cá, ó. Tá vendo? Que é a parte que a gente vai colar no fogãozinho, ó, né? É a mesma coisa, ó. Dá uma apertadinha e vira pra cá. Ó. Vai ficar isso aqui. Isso daqui vocês vão fazer num dia pra usar no outro dia, tá? Como eu falei, no outro dia, que já tá mais sequinho, vocês podem pegar um araminho, que eu não vou fazer agora porque a massa tá molinha. Se vocês enfiar um arame que tenta enfiar, vai estragar tudo, tá? No outro dia, que já tá mais durinho, mais sequinho, mas ainda dá pra fazer isso, a gente vai pegar um pedacinho de arame, ó. Pode ser um arame fininho mesmo, tá? Esse meu aqui tá até enferrujado. E aí vocês vem, enfia um araminho daqui aqui, tá? Ó. Vai ficar o furinho, né? De onde que vocês enfiaram o arame. Aí vocês vem com um pedacinho de massa, põe aí no buraquinho e passa o pincelzinho modelador. Que aí tampa o buraquinho, tá? Pra ele ficar mais firme. Pra ter mais firmeza, é bom passar o araminho. Mas isso no outro dia, tá bom? Aí, ó. É só isso, tá? Aí secou. A gente vem e põe ela na frente do fogãozinho, tá? Aqui vocês podem, eu fiz com 11, pode fazer com 12, tá? Querem fazer maior? Com 13. Aí é a gosto, tá? Grossura também. Ah, eu achei fininho. Quero fazer mais. Pode fazer, de jeito que vocês quiserem, tá? Aí é só um... Ó. Pode dar uma achatadinha. Ah, não quero redondinho. Não é chato. A gente aperta, ó. Deixa mais chatinho, tá? Aí tudo é a gosto, né, gente? Tá? Não segredo nenhum. Agora vamos pras panelinhas. Eu fiz uma... As minhas eu nem fiz com medida, mas essas daqui eu já fiz... Já tirei uma medidinha pra ser mais fácil pra vocês, tá? Vou começar com essa daqui, ó. Eu peguei pra... Não tem bolinha de jopor nada não, tá? Ó, é pura massa, ó. Eu peguei 20 graminhas de massa. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer só uma bolinha, ó. Uma bolinha. Ó. Uma bolinha bem... Deixa meio redondinho. Põe na mesa, ó. E dá uma leve achatadinha do lado. Vira. E uma leve achatadinha do outro. A gente vai até assim, ó. Com as mãos, ó. Pra ela subir um pouquinho a massa, ó. Certo? Aí a tampinha é 5 graminhas. Vou fazer a mesma coisa, ó. Só que aí eu vou achatar, ó. Usando essa pertinho, ó. Só nas beiradinhas dela, ó. Em cima ela vai ficar gordinha, ó. Tá? Aí, ó. Aí mediu aqui, ó. Certinho. Vou pegar... A tampinha da... Da cola super. Ó. Tampinha da cola super. Vou pegar... E vou marcar aqui, ó. Mais ou menos aí. Ela vai ficar bem... Cusadinha, ó. Toda marcadinha, ó. Ó. Que legal. E aí, com... Com esse lado. Agora, com esse lado aqui, eu marco de novo aqui o meinho, ó. Ó lá. Bem aqui, no meinho, é onde que eu vou pôr uma bolinha. Ó. Vou passar uma colinha, pra ela já ficar... E depois eu falo... Ah, eu passo cola depois. Eu acabo esquecendo. E na hora ela até cola, né? Mas depois ela cai. Entendeu? Vamos ver uma bolinha. Ah, sim. Tá bom. Pego um pouquinho de cola. Bem aqui no centro. Faz uma bolinha. Aí, eu passo cola aqui. A tampa. E vem e cola aqui. Aí. Pra alcinha... Pra alcinha dessa... Eu fiz uma com duas alcinhas e uma com uma só. Aqui eu tenho duas graminhas de massa. Só fiz uma bolinha. E vou fazer uma coxinha, ó. Compridinha. O cabinho da... O estequinho, ó. Vou fazer uma marcação. Aqui eu só corto um pedacinho, que fica mais fácil, tá? Pra... Pra colar. Esqueci de pegar um palito. Porque, geralmente, eu põe um palito aqui. Palitinho de dente. Não tem nenhum palito de dente aqui. Aqui. Depois eu pego um palitinho lá e eu ponho aqui. Vou deixar aqui por enquanto. Depois eu colar. Vou fazer a mesma coisa com a outra panelinha, tá? A única diferença dela é que ela tem duas alcinhas, essa daqui. Mesma coisa. Eu deixei quase até pronta assim, já, ó. De um lado, do outro. Sobe um pouquinho. Achata. Mesma coisa, ó. Você põe aqui na mesa. E vai abaixando aqui dos lados dela, ó. Colinha. 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 mas, vou pegar uma bolinha, bolinha em cima, aqui as alcinhas, deixa eu colar já, eu já mostro já como eu fiz, colar de um lado, e cola do outro lado, para essas alcinhas aqui, dessa daqui, ela tem meia graminha, é 0.5, meia graminha, aí a gente pega a meia grama, faz isso aqui, faz um rolinho, ó, isso é bem simplesinho, ó, dobra a pontinha para cá, e dobra a pontinha para cá, só isso, gente, ó, vem, já ficou o cabinho, ó, essa daqui já está pronta, tá? Vou pegar a ponta desse palito aqui mesmo, ah, eu tenho aqui, peraí, achei meus palitinhos de dente, pronto, pegar um palitinho de dente, ó, enfiar aqui, ó, uma rodadinha, certo? Aí, vocês vêm aqui na panelinha, faz um buraquinho, ó, passa uma colinha, cola, com o palitinho, você põe, ela já fica, ó, tá vendo? Fica durinho, né? Aqui, ó, aqui, ó, já posso até colar a panelinha aqui, tá? Ó, fogão assim. Colar a panelinha, cola a outra. Dá para fazer a panelinha coloridinha também, fazer ela branquinha, por um adesivinho, assim, de rosinha aqui, fica lindo também, né? Fazer aquelas panelinhas coloridas, que hoje em dia uso, né? Também fica legal, tá bom? Aí, agora, eu vou fazer a leiteirinha, tá? Fazer a leiteirinha. Aí, fica só a frigideira. Para fazer a frigideira, tem que lavar a mão. Que ela vai um ovo dentro. Aí, o que que acontece? A mão suja de massa, né? Ó, peguei uma bolinha. Não tem medida, tá? Vocês querem medida? Eu vou medir, peraí. É o fundo da leiteirinha, tá? Vou pôr dois e meio, arredondar. Ó, duas graminhas e meia, tá? Ó, faz uma bolinha. E, com a mão mesmo, ó, a gente dá uma achatadinha, ó. Tá? Passar assim na mesa, ó. Para ele ficar uma... Uma marcaçãozinha aqui. Tá bom? Aí, eu vou pegar mais um pouquinho de massa. E essa daqui, eu vou abrir no rolo, tá? E até no rolo pequenininho. Vou abrir muito, muito fina, não, tá? Ó. A seta do lado, ó. A seta do outro lado. Tudo bonitinho, ó. Tá? Aí, eu vou pegar... O fundinho, né? Ó. Vou abrir aqui, ó. Essa leiteira vai ficar bem maior do que a outra, hein? Vou diminuir, gente. Tá muito grande. Porque a outra eu não fiz com medida, né? Então... Uma graminha e meia, tá? Aqui, a gente vai passar massa aqui, ó. Vai encolher também, né? Aí, tá certo, ó. Então, é assim, ó. Vou passar cola aqui no fundinho. No fundinho, não. Nas laterais aqui, ó. Na lateral do... Isso aqui, ó. Tá? Aí, eu venho com a massa. Ó. Vou... Ó. Aí, aqui, ó. A gente pega... Pincelzinho modelador. Deixa eu dar um pouquinho, essa marquinha aqui, ó. Acerta. Viu? Bem bonitinho, ó. Liteirinha. Tá vendo? Aí, agora, o cabinho dela... Não vou nem dar medida, tá? Vocês vão pegar um pedacinho de massa. Nem dar medidas, não, ó. Uma bolinha. Um rolinho. Ó. Até grande, ó. Bolinha. E um rolinho. Fez o rolinho? A gente vem, ó. Dá uma marcaçãozinha aqui, com a estequinha. E vira pra lá. Ó. Cabinho. Tá vendo? Cortar aqui um pedacinho. Passa a cola. Aqui não precisa nem pôr palito, tá? Bem na emendinha aqui, ó. A gente vem e põe o cabinho do leiteirinho, ó. Olha que bonitinho, gente. Aí, pra dar aquele efeito de... Como se ela estivesse com leite lá dentro, né? O que que eu faço, ó? Eu vou pegar um pouquinho de massa. Ó. E vou preencher um pouquinho aqui dentro, ó. Por que eu faço isso? Pra não ter que usar muita cola, né? Ó. Tá vendo? Encher de massa. Aqui, se quiser, pode até pôr um biquinho assim, ó. Que legal, né? Aí, a gente pega com a tinta dimensional branca. Ó. A gente vem e põe só um pouquinho de tinta aqui em cima. Ó. Parece que tá cheia de tinta, né? Na verdade, só tem um pouquinho. Ó. Tá vendo? Agora a gente vem e já cola. Já tô fazendo, já tô colando. Vocês tão vendo, né? Ó. Onde é pra ser, a gente já vem e já cola, ó. Cola aqui, ó. Literinha. Ó. Ó. Olha, gente. Que fofinho. Tá vendo? Ó. Agora eu vou colar o... Colar não. Vou fazer a frigideirinha, tá? Pronto. Aproveitei e já lavei a mão. Aí eu vou fazer o ovinho primeiro, tá? Ó. Vou pegar um pedacinho de massa branca. Ó. E a gente vem e vai fazer isso aqui, ó. Dá uma puxadinha assim dos lados, ó. Tá vendo? Aí no meio, eu vou pôr uma bolinha amarela, que é a geminha do ovo, né? Aí. Tá feito, tá? Eu já acabo de fazer a... A frigideira, que já põe o ovinho dentro, né? Ó. Frigideira também é facinho de fazer. Tudo facinho, gente. Pelo amor de Deus, hein? Tudo facinho, facinho. Bom. Ahn... Vou pegar esse aqui mesmo. Ó. O fundinho da frigideira, tá? Eu vou usar esse cortadorzinho, que eu acho que ele tem três. Deixa eu ver. Confirar. Conferir. Três. Três centímetros, tá? Ó. A gente vem e corta. É o mesmo esqueminha da... Eita, a porta bateu. O mesmo esqueminha da leteirinha lá, tá? Tá vendo? Vai tirar aqui. Só que aí a partinha do... Da lateral... Da frigideira tem que ser bem fininha, né? Ó. A única diferença é essa, ó. Aí vocês vão esticar mais, né? Ó. Esse rolo... Bem pouquinho, ó. Vai fazer aquelas massas fininhas, não? Porque senão, depois seca e fica uma coisa linda. Ó. Tá vendo? Esse aqui, né? Não pode ser muito... Muito alto a frigideira, né? Passar um pouquinho de cor. Só aqui na lateralzinha dele, ó. Mesma coisinha do... Da leiteira, ó. Só que a única diferença é que o meinho dela é maior, né? O fundinho. E a lateral é mais... Baixinho, né? Mais... Porque é frigideira, né, gente? Não é panela. Então, tem que ser menorzinho aqui, ó. Vou aguentar mais um pouquinho. Passar uma colinha aqui, ó. E encosta aqui, ó. Tá vendo? A mesma coisa, ó. Pega o pincel. E dá uma... Passadinha aqui no pincel pra tirar a marquinha, tá? Quem for mais caprichada... Vai passar uma aguinha, vai tirar toda a marquinha, né? Olha, tá vendo? Aí, gente, já vem já prego o ovo aqui dentro. Pra ficar legal, eu passo um... É que eu nem peguei. O verniz vitral aqui em cima. Ou base de unha, tá? Tá... Depois eu vou pegá-la. Pra dizer que é a gordura, né? Gordura do... Do ovo. Tá bom? E a... A alcinha... É quase a mesma coisa da panelinha, ó. É bem... Só que... É mais fininho o cabinho, ó. Mais compridinho, né? Tirar um pedacinho. Pegar outro palitinho de dente. Ó. Você põe... Molha o palitinho que entra mais fácil, tá? Não peguei nem uma aguinha. Eu gosto sempre de fazer isso aqui, ó. De marcar, né? Aí pega... Ó. Passa uma colinha. Vem aonde tem a marquinha, ó. Aí a gente vem e põe o cabinho da frigideira. Isso daqui parece que tá brincando casinha, gente. É muito gostoso fazer isso aqui, ó. Né? Pegar aqui o cabinho, ó. Fazer um buraquinho, tá? Fazer um buraquinho no cabo da frigideira, ó. Viu? Prontinho. Agora a gente vem e só cola aqui. O cabinho ele vai ficar meio caindo. Aqui o certo era fazer assim, ó. Faz a frigideirinha, tá? Aí... É porque tem pouca massa, né? A panelinha tinha muita massa. A gente já põe, ela já fica. Como essa daqui, a frigideira, ela tem pouca massinha, o cabinho dela vai cair. Vai fazer isso aqui, ó. Pra não cair, vocês fazem isso aqui, ó. E deixa ela secando assim, ó. Depois que vocês vão e colam lá, tá? Mas eu não vou fazer isso não, porque... Como eu tô gravando, eu não vou ficar esperando a... A bonitinha ficar dura, né? Dá licença. Né? Vai assim, né? Mas aí, em casa, vocês fazem do jeito que eu falei, tá? Porque senão a bichinha vai tombar. Ou pode até pôr um negocinho aqui mesmo, ó. Depois que colar aqui, ó. Ela vai ficar caindo. Aí pega um pedacinho de qualquer coisa. Que eu não tenho nem qualquer coisa aqui. Deixa eu ver. Dá um pedacinho de saquinho aqui, ó. Fazer uma bolinha aqui. Que pode ser um pedaço de isopor, uma pluminha, né? Uma manta acrílica. Põe assim, ó. Aí põe ela pra descansar em cima do plastiquinho, ó. Tá vendo? Ele, eu acho. Tudo dá assim, um jeito, né, gente? Olha, acabei. Acabei. Eu vou tirar aqui porque tá feio. Vou mostrar pra vocês. Vai cair mesmo. Olha. Tá vendo? Tá vendo? Viu? Como que é facinho? Viu, Ana? Aninha? Como que é facinho de fazer? Aí, Aninha. Pede pra sua mãe fazer agora aí. Pra você brincar de casinha. Pra você brincar de casinha que eu sou as barbe. Tá vendo? Facinho de fazer. Panelinho. Fogão. É. Leiteirinho. Tá? E é isso, gente. Agora eu vou dar uma limpadinha aqui. Daqui a pouco eu venho dar tchau. E é isso, gente. Já terminei, ó. Tá? Ó. Ficou assim, tá? Ó. Parte de cima, ó. As panelinhas. Tá? Ó. Frigideira. Né? Ó. Frigideirinha. Tá bom? Ficou lindinho, né? Bonitinho. Esse daqui é o que eu tinha mostrado cedo, ó. Tá vendo? Esse daqui ele já tá bem mais seco, né? Então ele já tá mais... Mais... Conto, né? Tá murcho, né? Tá mais... Tá vendo? Tá diferente, né? Esse daqui parece que ele tá ó, grandão, a tampa. Mas ele ainda vai encolher, né? Tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É uma ideia diferente, né? O pote é diferente. E... Espero que vocês tenham gostado aí, tá bom? Aninha. Vê aí, ó. As panelinhas. Fala pra sua mãe fazer, tá bom? As panelinhas também. Olha o tamanho que tá, tá vendo? Olha como encolher. Encolhe bastante, né? Então, hoje eu vou mandar um beijo especial, tá? Pra uma amiga minha, uma amigona que eu arrumei, né? Que eu tô conversando com ela no WhatsApp. É a Isabel Andrade. Tá, Isabel? Beijão. Que Deus te abençoe muito. Deus te dê muita paciência, tá? Que você precisa. E muita saúde, tá? Pra você aguentar aí a batalha que você tá aguentando, né? Que você tá tendo. Então, que Deus te abençoe muito. Muito mesmo, tá? Beijão aí pra sua mãe, tá? E pro seu filho também, tá bom? Ela é de Recife, Pernambuco. Tá bom? Beijão, Isabel. Que Deus te abençoe. E vou mandar um beijo também pra uma amiga. Ela é de Curitiba, Paraná, tá? Tô falando com ela também no WhatsApp. E ela chama Fouvin. O nome dela é diferente, né? É Fouvin Araújo, tá? Um beijão pra você também, tá? Minha amiga linda. Tá acompanhando aí todos os vídeos, né? No canal. E um beijo também especial a todos que tá chegando agora também, tá, gente? Sejam bem-vindas. Bem-vindos. Os meninos também, né? Todo dia, graças a Deus, tá chegando gente aí no canal, tá bom? Fico muito feliz. E isso motiva pra gente tá continuando aqui, tá? E que eu fico muito feliz também é quando vocês dão, ó, joinha. Muito bem, né? Aí eu fico muito feliz, tá bom? E... Como que fala? Dão joinha. Que vocês ativem o sininho. Compartilhe os vídeos. Também é muito bom, né? Pro canal. E quem tem paciente... Eu sei que é difícil, que é chato, gente. Mas não pula o comercial, tá? Não pula o anúncio, não. Deixa ele passar aí, porque ajuda muito também no canal, tá bom? Teve até uma amiga aí que falou que é... Tem muito comercial, muito comercial. Mas sem o comercial não tem canal, gente. É difícil, tá? Então, tenha um pouquinho de paciência, tá bom? E é isso aí. Falei muito. Já mandei meus recadinhos. E é isso, gente. E um beijão a todas vocês que já estão aí comigo já faz tempo, tá? Um beijão a todas vocês. Se for falar todo mundo, alguém vai ficar chateado. Faça ele falar de mim. Tá bom? Quem quiser aí um beijinho exclusivo, deixa aí nos comentários. Fala de mim o que eu falo, tá bom? E... Eu respondo todos os comentários. Demora um pouquinho, pode demorar, mas eu respondo, tá bom, gente? Todo mundo que tem dúvida, que me procura, se eu tô ali à disposição, se eu posso atender, eu atendo. Eu esclareço todas as dúvidas, tá, gente? Isso daí vocês podem contar sempre comigo, tá bom? E fico muito feliz que vocês têm muitos, muitos, muitos fazendo as pecinhas aí, as meninas, tá? Fazendo as pecinhas, me marcando, me mostrando. Eu fico muito feliz, tá? Que vocês continuem aí fazendo as aulinhas, ganhando dinheirinho. E tá tudo certo, tá bom? E é isso aí. Falei de mais hoje e chega, né? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, ele há de querer. E fui! Bem, agora só falta comprar o gás. Fui! 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 Fui!